Adicione duas colheres de 51 na massa e tenha pães feito nuvem. Vamos começar nossa receita adicionando aqui, ó, sete colheres de açúcar, um tabletinho de fermento biológico fresco, eu vou quebrar ele todo aqui, que fica melhor pra mim dissolver ele e ativar. Uma colher de sopa rasa de sal, 300 ml de água, mistura tudo e mexe muito bem o mexinho. Mistura tudo e começa a ativar o fermento. Dois ovos inteiros, sempre mexendo tudo. Sete colheres de óleo. Bora adicionar aqui a nossa estrelinha da massa, a 51. Coloca aqui então, uma, duas. Duas colheres de sopa de cachaça e mistura tudo muito bem misturado e você vai ver a mágica acontecer. A partir de agora nós vamos começar a misturar a farinha de trigo. A farinha de trigo aqui nós vamos estar utilizando meio quilo, mas nós vamos ir colocando dessa forma aqui, ó. Vai adicionando e vai mexendo. Vai adicionando e misturando. Enquanto a cachaça, nada de beber, é só pra misturar na massa, tá? Então mistura tudo muito bem misturado. Você já vai vendo que o crescimento da massa tá sensacional. Coloca mais farinha de trigo e continua misturando tudo isso. Força nos bracinhos aí, hein? Porque esse pão vai te surpreender. Ó, vamos adicionar mais farinha de trigo. Conforme for absorvendo, você vai adicionando. E você vai ver que você vai ter o pão maravilhoso e sem perder o ponto, porque dessa forma é impossível perder o ponto. Ó, eu já vou retirar daqui, tá? Despeje a sua massa. Ó, retirei todo o excesso da minha tigela, porque gosto de economizar, gosto de aproveitar tudo. Agora nós vamos começar a sovar a nossa massa, ó. Com as mãos de fora pra dentro. Você vai pegando assim com muita calma, porque a nossa massa ainda tá bem molinha. Vamos fazer ela absorver essa farinha de trigo que tem aqui na mesa. E aí nós já vamos ver quanto mais nós vamos colocar, tá? Mas sempre com muita calma. Fazer como é isso? É ter paciência. É amar o que tá fazendo. Porque é muito bom, é viciante, eu adoro. Vai juntando o que tá aqui em volta, tá? E vamos fazer aqui, então, nossa massinha começar a ficar lisinha. Vai sovando aí, sova bem sovado. Ó, vocês estão vendo? Ela tá grudando bastante ainda. Então agora a gente vai pegar assim, ó, punhadinho de farinha de trigo e vai jogar e vai continuar sovando. Ó, joga mais um punhadinho de farinha de trigo. Cada vez que você vai abrindo, que você vai vendo que a massa continua molinha, você vai jogando farinha de trigo, tá? Então é assim que você vai acertar o ponto dela. Sempre colocando punhadinho de farinha de trigo e abrindo. Abriu, agora você sova. Espera absorver essa farinha de trigo aqui pra nós ver como que vai estar o ponto dela. E sempre sovando. Quanto mais a gente sovar essa massa, mais fofinho nosso pão vai ficar. Ó, como vocês podem ver, já tem bem 5 minutos que eu estou sovando essa massa. Eu vou indo bem devagar, porque assim, eu abro, eu vejo que ela ainda tá um pouco molinha por dentro. Eu jogo um punhadinho de farinha de trigo e aí eu faço ela absorver tudo, deixo ela lisinha e abro novamente. Desse jeito, eu consigo ver o ponto dela, ó. Tá vendo? Fui fazendo isso, fazendo, chegou num ponto em que ela não está mais grudando. Então ela já está no ponto ideal. É onde agora eu só vou modelar ela, pra deixar ela bem lisinha, pra pôr ela pra descansar. Nós vamos deixar ela descansar um pouquinho, tá? Então já deixa ela lisinha assim. Olha que massa mais linda, bonitona, né? Então traz aqui nossa bacia, coloca a farinha de trigo por cima, pega seu paninho, cobre, deixa essa massa descansar por 30 minutos. Daqui 30 minutinhos nós voltamos pra modelar. E olha como a nossa massa cresceu. Olha isso, que linda! Vamos retirar aqui então. Então vamos sovar ela um pouquinho, pra gente voltar ao início da fermentação, tá? Então sova ela mais um pouquinho. Perfeito! Agora a gente já vai posicionar aqui pra nós cortar. Vou jogar farinha de trigo aqui em cima. E vamos dividir a nossa massa aqui, ó, em quatro. Ó, eu dividi em quatro, mas eu vou fazer três. Então eu vou pegar esse daqui e vou dividir com os outros. Pra gente fazer três pães bem bonitos. Tá bom? Pronto! Tudo divididinho, temos três medidas aqui. Deixa duas de lado e vamos começar a trabalhar com essa daqui. Prepara ela aqui. Já vem com um rolo de massas. E vamos alisar nossa massa e modelar o nosso pãozinho. Sempre virando a massa, tá? Alisa de um lado, já pega, já vira do outro. Ó, se preciso, vai jogando punhadinha de farinha de trigo. E vai alisando. Você vai passando o rolo, você já vai vendo que a massa tá ficando bem lisinha, tá ficando bem bonita. Você já escolhe um lado aqui, que é o lado que você vai começar a enrolar seu pão. Então vamos enrolar? Ó, você vai pegar a pontinha dele aqui e vai começar a enrolar, dando bem leves apertadinhas, tá? Só pra moldar mesmo o nosso pão. Porque chegou aqui, nós temos esse pão lindo, maravilhoso. Olha isso. Pega o seu pão, vamos posicionar aqui na nossa assadeira, que eu untei com óleo. E já vamos fazer o próximo. O próximo nós vamos fazer do mesmo jeitinho. Já vamos jogar farinha de trigo aqui, em ambos os lados. Já pega o rolo de massas, começa a alisar essa massa. Conforme a massa vai crescendo, ela vai ficando muito mais fácil de moldar. É muito bom de fazer esse pão. Então vocês vão se surpreender, porque realmente a 51 é uma boa ideia. Ó, mais um pão. Posicionar ele aqui. Vamos fazer o próximo. E pronto. Esse é o nosso último pãozinho. Já estou enrolando aqui, ó. Vem enrolando ele. Dando bem leves apertadinhas. E chega aqui, só pegar ele. Pegar a nossa assadeira. E posicionar o nosso pão aqui. E olha como os nossos pães cresceram. É bem bonito. Você vai pegar um ovo, vai bater com um pouquinho de leite e vai passar por cima. Lembrando que isso aqui é opcional, tá? Se você quiser passar, você passa. Se não quiser, do jeito que está, você já pode levar para assar. E falando em assar, você precisa deixar o seu forninho pré-aquecendo aí pelo menos 5 minutinhos, tá? A 180 graus, antes de levar o pão. Prontinho. Terminei de passar em todo o nosso pão. E agora vamos levar ele ao forninho. E olha os nossos pães saíram do forninho. Olha que lindo que eles estão. Ó a maciez desses pãos. Muito macio. Vamos abrir aqui para ver. Olha que lindo, que maravilhoso que estão os nossos pães. Super fofinho. Olha como está fofinho esse pão. Muito fofinho. Foi demais, olha. Bem fofinho, bem macio. Agora nós vamos abrir para ver como que ficou por dentro. Está muito macio. Olha isso. Olha essa massa branquinha, fofinha, super macia. Passa aquela manteiguinha, faz o cafezinho e é só saborear. Para você que chegou até aqui, deixe esse joinha. Se você não for inscrito, não for inscrita, se inscreve, aproveita e compartilha.